Bora lá então, pessoal, conversar um pouquinho a respeito dessa volta às aulas aí no momento de pandemia. Vou abordar aqui com vocês meu ponto de vista médico com relação aos alunos, à escola, aos professores e também aos alérgicos. Então serão seis dias de vídeos curtinhos abordando esse tema. Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Carolina Espanhol, eu sou médica, falo para o canal da Doc Saúde, para não perder o hábito aqui, já te inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber as nossas notificações. Hoje a gente vai começar falando a respeito da volta às aulas mesmo. O que a gente tem que levar em consideração? Eu sempre falo que para tudo na vida a gente precisa pesar. A vida é uma balança e ela é feita de escolhas e toda escolha envolve desafio. No caso da volta às aulas no momento de pandemia, eu acredito que são dois pesos aqui que a gente precisa levar em consideração. O primeiro peso é realmente a questão da criança. O quanto este ano de 2020 que passou dessas crianças em casa, o quanto isso foi prejudicial para as crianças no aspecto intelectual, no aspecto psicológico, no aspecto de interação social, porque a gente sabe que isso tudo, como um conjunto, faz parte do desenvolvimento do intelecto da pessoa, o convívio, o ambiente social, a escola, conviver com outras crianças. Tudo isso pesa para o nosso desenvolvimento como seres humanos. E o quão prejudicial foi para essas crianças terem ficado em casa esse ano inteiro que passou. Quanto de agressividade essas crianças estão, o quanto de impacto na questão de depressão isso ocorreu, o quanto na questão de grude, porque a gente vê que principalmente as crianças pequenas, elas ficaram muito mais apegadas e grudadas ao pai ou a mãe, o quanto foi esse impacto com relação às amizades perdidas, ao convívio da criança com outras pessoas. Então, assim, gente, primeira coisa, tem que colocar isso na balança. O outro ponto, claro, que a gente precisa levar em consideração e pôr na balança também, é o risco do contágio. O contágio, ele existe? Existe, né, gente? A gente sabe que para qualquer lugar que a gente vá, o contágio, o risco de contágio, ele pode sim existir. E se a gente for verificar outros países que já tiveram aí o retorno às escolas, em alguns lugares que isso já foi estudado, já pode ser observado que a escola não é a principal fonte de transmissão. Então, levando-se isso em consideração, é claro que aqui no Brasil ainda não tem como ser feito esse estudo, porque algumas escolas já começaram as aulas no dia 1º de fevereiro, mas escolas particulares, outras escolas estaduais e públicas, terão o retorno agora, depois da semana do carnaval, que foi suspenso. A gente sabe também que nas crianças o risco de contágio, ele é menor, e que quando as crianças, se por ventura, forem infectadas, elas têm um potencial de desenvolver uma doença grave menor do que os adultos, e muitas delas também são assintomáticas, e que nesse caso a gente sabe que existe a transmissibilidade, mas que ela é muito menor. Então, pesando esses dois pesos e essas duas medidas, ficará a decisão aos pais se mandarão ou não os filhos à escola, e se a opção for enviar o filho ao retorno às aulas presenciais, que isso seja feito com muita cautela, com muito critério, e no vídeo de amanhã eu vou abordar um pouquinho a respeito das escolas e medidas preventivas. Já vão me questionar aqui também qual é a minha opinião como mãe, porque eu também tenho filho, se eu vou mandar ou não o meu filho. Sim, o meu filho já retornou às aulas presenciais desde o dia 1º de fevereiro, quando a aula na escola dele começou, com todas as medidas de segurança e proteção que eu vou contar para vocês no vídeo que vem, que eu acredito que seja uma forma da gente estar mais protegido, e eu acredito que seja muito importante que os pais verifiquem essas questões na escola do filho antes de enviar o seu filho a um retorno presencial. O que eu quis dizer com esse vídeo todo é que não vai dar para verificar a possibilidade ou não das crianças voltarem à aula somente após a vacinação, porque a gente sabe que para esse grupo é provável que a vacinação vá acontecer somente a partir de 2022, e a gente não pode então ficar na dependência da vacina desse grupo para voltar às atividades escolares, que são de fundamental importância nas crianças. Era esse o meu recado, amanhã a gente vai falar da abordagem das escolas, então não perde. Um beijo, fica com Deus e até mais. Tchau, tchau.